Música Olá, boa noite, seja bem-vindo a mais um Esporte OESB Hoje, 9 de junho de 2014 Faltam três dias para a nossa Copa do Mundo A Copa do Mundo no Brasil Depois de 64 anos O futebol voltando para casa Como disse já, uma propaganda de cerveja aí Nessa maravilha Nós temos na próxima quinta-feira A estreia do Brasil Brasil e Proace Na Copa do Mundo do Brasil Vamos todos juntos para a frente Brasil Salve a seleção De repente é aquela corrente para a frente E agora ainda maior essa corrente Porque a Copa é nossa E é no Brasil Sim, vai ter Copa Isso mesmo E o Esporte OESB hoje Está super recheado de coisas boas Mas antes, bora participar do nosso programa Deixar a sua sugestão de pauta O seu comentário O seu abraço O endereço é o seguinte EsporteOESB ArrobaOESB.edu.br Lá no último bloco Nós vamos falar muito de Copa do Mundo Mas por enquanto Nós temos a nossa região Afinal de contas O mundo não para O mundo esportivo de vitória Da conquista e região Não para E tivemos rodada do campeonato da LCDT E de demais campeonatos Aqui da nossa região É, o Simonassi e Santos Ficaram no empate Pelo placar de 2x2 na tarde Deste sábado Pelo campeonato municipal de futebol No domingo Duas partidas foram realizadas No primeiro jogo O Grêmio derrotou o Juventus Por 3x1 No outro confronto A equipe do Maru Bateu o Cadígia Por 1x0 E o líder do grupo A E o campeonato da Zona Rural Já tem campeão A equipe Veredinha Venceu o Flamengo da Lagoa das Flores Nos pênaltis E levou o título para casa Mas infelizmente O final de semana Não foi só de alegria Para o futebol amador De vitória da conquista Na última Na manhã da última sexta-feira Faleceu no hospital Roberto Santos Em Salvador O árbitro conquistense José Leandro Leo Como era carinhosamente chamado Fazia parte do quadro De árbitros da RM Associados Da Federação Baiana de Futebol E da Confederação Brasileira de Futebol O velório e sepultamento Aconteceu neste sábado Fica aqui os sentimentos De toda a equipe do Esporte UESB De toda a equipe Do Sistema UESB De Rádio e Televisão Educativa Toda a família Do José Leandro José Leandro Que era uma promessa Da arbitragem baiana E que infelizmente Não nos deixou Na última sexta-feira Os sentimentos De toda a nossa equipe E receba a família A filhinha Ele deixou uma filhinha De quatro anos Deixou a esposa A todos vocês Os nossos sentimentos Os nossos pêsames Pela morte prematura Muito prematura Do nosso querido amigo José Leandro E no final de semana Nós também recebemos A notícia De um outro desportista Que também faleceu Fernandão Nos maiores ídolos Do Internacional Morreu no último sábado Em um grave acidente De helicóptero No Rio Araguaia Em Goiás Estava com ele Mais quatro amigos E o piloto O ex-jogador Chegou a ser levado Para o hospital Mas não resistiu E faleceu pouco depois Fernandão viveu Suas maiores glórias No Colorado Vencendo duas vezes O campeonato gaúcho Além de ter sido Um dos principais Nomes da conquista Libertadores De 2006 E ter levado também O troféu de campeão Mundial de clubes Da FIFA E logo depois Da notícia Do falecimento Do Fernandão O Inter disponibilizou Em seu site Aquela entrada Aquela corrente Dos jogadores Antes da entrada De campo Do Mundial E o Fernandão Como líder Que era Mostrou ser Um cara De extrema sensibilidade Ao chamar A responsabilidade Para ele E mostrar Aquele time Que eles tinham Condição Sim de bater O quase imbatível Barcelona Na época de Ronaldinho Fernandão Que começou no Goiás Foi para a França Fez carreira na França Voltou ao Brasil Sendo excelente No Inter de Porto Alegre Passou por Goiás E São Paulo Foi técnico Do Inter de Porto Alegre Foi dirigente Do Inter Seria comentarista Do Sport TV Durante a Copa do Mundo Mas infelizmente Nos deixou No último sábado Também receba Nossas condolências Os nossos sentimentos A família De Fernandão E a todos Principalmente Os colorados Nós temos aí Famílias de gaúchos Aqui em Vitória da Conquista Que torcem muito Para o Internacional E que sentiram Muito A perda Do precoce Também Do Fernandão Mais um De Black Belt Jiu Jitsu Isso mesmo Teve mais uma edição Neste nossa semana Confira No último fim de semana Foi realizada Mais uma edição Do Black Belt Fight O evento Contou com a participação De atletas de Vitória da Conquista E região E tem atraído Um número cada vez maior De participantes E espectadores Ao longo dos anos O diferencial É sempre a melhora Na estrutura Do evento A gente Tenta sempre Melhorar um pouco Na questão De organização Na questão De medalhas Premiação E o número De atletas Que vem crescendo A cada ano O Black Belt Fight Vem se consolidando Na cidade Por isso Tem contado Com um número Cada vez maior De parceiros Não é fácil Os primeiros Foram um pouco Difícil Agora a gente Já está um pouco Mais sabendo Trabalhar um pouco Nessa área E assim Graças a ajuda De alguns empresários A gente tem conseguido Promover esse evento Com sucesso Então desde já Eu queria agradecer A todos que apoiaram A Copa Black Belt E dizer que Esse é um evento Que promove O nome da nossa cidade E reúne atletas Não só da região Mas de outros estados Também Então é muito importante Eu acho que Está sendo gratificante Promover o Black Belt O mestre Miyagi Foi um dos lutadores Do evento Prestes a completar 60 anos E tendo começado No jiu-jitsu Desde os oito Ele falou da experiência De lutar com pessoas Mais jovens Para mim é muito bom Uma experiência Eu luto todos os mundiais Luto no absoluto Lutei João Abutabi Luto os mundiais todos Eu fico muito emocionado E eu lutando Eu acho que os jovens Têm mais força de lutar Porque assim Ele veio Quase 60 anos de idade Ficou lutando até hoje Porque assim Eu nasci pro jiu-jitsu Eu não sei fazer outra coisa Se não for o jiu-jitsu Se de um lado Tem experiência de sobra Do outro Tem novato Dando os primeiros passos No jiu-jitsu O músico Daniel Novaes Que luta jiu-jitsu Há apenas três meses Estava ansioso Para a sua primeira luta Eu particularmente Tenho pouco tempo Eu estou adorando Estou ansiosíssimo Para lutar Primeira luta Também Muito ansioso Quem também fez sua estreia Nos tatames Foi a estudante Laiane Barbosa Que já na primeira luta Garantiu o segundo lugar A gente fica muito nervosa É muito nervosíssimo Mas a gente tenta acalmar Para tentar mostrar Tudo que a gente sabe Micaela Espósito Participou pela terceira vez De uma competição De grande porte E revelou Que para ter um bom resultado É preciso pegar pesado Nos treinos A gente treina Três vezes por semana A gente começa a treinar mais Começa a treinar Junto com outros Com os meninos Com as crianças também A gente tem Um treino diferenciado Com o professor Nós três que competimos O lutador Ivonaldo Lima Mais conhecido como Dinho Participou de todas As ações do Black Belt E falou sobre o crescimento Do evento E de como é conciliar A rotina de atleta Comerciante E pai de família É um evento muito bom Traz muitos atletas de fora Divulga o esporte É um pouco carente Em termos de Mídia Sociedade E tudo E mostra que a juventude Hoje depende do esporte A saída Tanta coisa ruim Que tem no mundo Aí afora É um evento muito bom Para a cidade Atrai muitas Muitas pessoas Crianças Adultos Adolescentes Toda faixa de idade O pessoal pode vir praticar Que é muito bom Às vezes a gente chega em casa Um pouquinho mais tarde Falha alguns compromissos Com a família Mas o pessoal compreende Que é para o bem estar da gente E ajuda até no convívio familiar Também o esporte Quem esteve no Black Belt Pode perceber Que havia lutadores De todas as idades E também Mamães ansiosas Torcendo pelo desempenho De seus filhos É o caso É o caso da vendedora Adriana Gomes Que estava na torcida Para ver o pequeno Abraão De apenas 6 anos Dando o seu melhor no tatame É muito tenso É emocionante Ao mesmo tempo Eu fico eufórica Fico com vontade de chorar De gritar Mas é muito emocionante Estar participando Com meu filho Em todos os campeonatos Estar participando É um incentivo Muito bom para ele Como criança O jiu-jitsu É um esporte importante Pois além de promover a saúde E a boa qualidade de vida É um importante método Disciplinador E também uma excelente forma De lazer para os amantes Das artes marciais Sim, é muito importante Incentivar as crianças Para sempre participando De um esporte como esse É um esporte que ajuda As crianças a saírem da rua Ajuda as crianças A saírem da televisão também É muito bom Parabéns à galera aí Do Black Belt A John Veiga Que mais uma vez Organizou esse campeonato Um belo campeonato Que todo ano acontece Aqui em Vitória da Concha Não é ouvindo? Mas agora nós vamos Para um rápido intervalo E no próximo bloco Tem mais esporte UESB Para você E no próximo bloco E no próximo bloco